Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre consórcio de motos e de veículos em todo o Brasil. Quando eu morava no Brasil, alguns anos atrás, eu resolvi fazer um consórcio de uma moto da Honda, Bróis. Foi na própria Honda. Com pouco tempo eu resolvi fazer mais outro consórcio de uma moto que parecia também com a Bróis. Era uma moto chamada Bravax. Não sei se vocês lembram, nem sei se esse modelo de moto e essa marca existem mais no Brasil. Mas enfim, o recadinho que eu tenho para passar para vocês hoje, aquele sonho de ter uma moto ou de ter um carro, não ter o dinheiro para comprar. Aí a gente corre para os meios que a gente pode, que é para fazer um consórcio de um veículo, de um transporte. Porque a mensalidade é pequena e cabe no bolso. Na hora que a gente chega na loja, a promessa é que você pode ser sorteado com 3, 4 meses. É mentira, isso não existe. Ninguém vai ser sorteado com 3, 4 meses. Só recebe a moto em pouco tempo. Se a pessoa tiver mais de 50% para dar de lance, aí recebe a moto em menos de 6 meses ou até provavelmente 1 ano. Por aí mais ou menos. Porque o consórcio de moto e de carro são 72 meses, 5 anos. Tem também de 3 anos, de 2 anos, mas a prestação é tão alta que você não vai poder pagar mensalmente. Caso você desista do consórcio da moto, não é necessário você esperar até o final do plano que você fez. Vamos dar um exemplo de 5 anos. Ah, você vai ter que esperar 5 anos para que você possa receber o seu dinheiro de volta. É mentira. Ninguém pode ficar preso a um consórcio. Se você quiser desistir do consórcio de sua moto, você recebe sim todo o seu dinheiro que você pagou de volta. Só que a Honda não quer devolver e outras mais não quer devolver. São pessoas que já estão agindo de má fé para poder usar o seu dinheiro para os seus próprios investimentos. De suas lojas, todas cheias de moto, tudo bonitinho, sabe? Com o dinheiro dos outros. E a pessoa, ah, não tem o que fazer, então eu vou esperar 5 anos para receber 1 ano ou 2 anos que pagou. É mentira. Não é necessário esperar. Aí você pergunta, mas Jair, o que é que eu faço? Bom, o que você pode fazer é o que eu fiz. Que eu já passei por esse procedimento de consórcio de moto. No caso, eram duas. Eu tinha um consórcio de uma Honda Broz e tinha um consórcio de uma Bravax. Aí, o que foi que eu fiz? Devido à orientação que eu tinha visto no Bom Dia Pernambuco e eu também nessa época. Em 2013, eu estava fazendo curso para participar de concurso da Polícia de Pernambuco. E eu já tinha um bom tempo de curso e sabia de muitas coisas já na época. Hoje ainda lembro um pouco. Mas eu tinha na minha aula Direito Processual e Direito Penal. E foi aí que eu, no curso, eu adquiri conhecimento para poder saber como resolver as coisas da melhor maneira. O que foi que eu fiz? Procurei informação para ir na fonte, no lugar certo, onde vai realmente resolver. E onde eu resolvi? Procurei o Juizado de Causas Especiais. Esse Juizado de Causas Especiais resolvem esses problemazinhos pequenos em até três meses. Aí, opa, como eu estudei Direito Penal e Direito Processual e já entendi há um pouco, eu falei, não vou procurar advogado não. Aí já sabia como agir. Aí fui no Juizado de Causas Especiais e coloquei duas empresas na Justiça. A Bravax e a Ronda. Foram uns 15 dias. Eu recebi uma carta em casa de uma empresa, depois recebi de outra. Já com a data marcada da audiência, no mês seguinte. Então foi bem rápido. Aí, como se tratava de valores abaixo de 40 salários mínimos, não necessitava de advogado. E eu já sabia tudo isso. Eu falei, vou resolver tudinho. Aí tá. Fui para a Justiça. Na data marcada, foi dois advogados da Ronda. Aí a juíza, nesse dia, não foi a juíza que estava atual nesse fórum. Foi uma juíza substituta. Ela perguntou para mim, cadê seu advogado? Como se tratava de abaixo de 40 salários mínimos, não necessitava de advogado e eu mesmo poderia fazer a minha defesa. Eu desisti, porque eu não estava mais podendo fazer pagamentos mensais. Porque teve uma época que aumentou um pouco, não era fixo. Aí a juíza perguntou para mim, como é que você quer fazer? Como eu desisti do consórcio e não estou podendo pagar mais, não há necessidade que o meu dinheiro fique na mão de uma empresa usando o meu dinheiro durante todo esse tempo. Aí ela deu a palavra para o advogado. Aí ele falou, você pagou o valor X, a gente vai devolver esse valor X e vai ser descontado as despesas administrativas da empresa. No caso, era tipo os boletes, os boletes que ele mandava para a minha casa para eu poder fazer o pagamento. Os envelopes iam com os valores, todo mês eu pagava, né? Aí eles cobraram esses papéis, que eu acho que não havia necessidade, que ele já estava usando o meu dinheiro há sete meses. E eu também não queria perder muito tempo. Mas eu recebi o dinheiro quase todo e foi resolvido. E com dez dias mais ou menos, o dinheiro já estava depositado na minha conta. Porque o advogado da empresa da Honda, ele pediu o número da minha conta. Eu já estava prontinho, porque eu já sabia como resolver tudo. E foi dessa forma que eu recebi. Então esse recado que eu estou passando para vocês, não espere terminar o final do plano que você fez. Seja na Honda ou qualquer outra empresa. Se você não tem mais interesse de continuar com o consórcio, o dinheiro que você pagou não está perdido. Procure o juizado de causas especiais que você vai resolver em pouco tempo. Entre com essa ação nessa justiça. Porque se você for direto da Honda, não vai resolver nada. Ele vai dizer só no final do plano. Isso serve tanto para carro como para moto. Não espere cinco anos para receber o seu dinheiro. Receba com três meses. Procure os juizados especiais mais perto da sua casa. E entre com a ação. Que você vai conseguir receber o seu dinheiro. É isso aí pessoal. Esse é o recado de hoje. E é mais um Vendicando Comigo com a informação aqui de Jair Estourado. Só lembrando um pouco. Para vocês que já são inscritos no meu canal. Deixe o seu joinha. Deixe o seu comentário. Só basta ativar o sininho de notificação. Você será avisado quando tiver novos vídeos. O sorteio de mil reais continua. E eu vou fazer o sorteio com oito dias após eu bater os mil inscritos. Vai ser um sorteio de mil reais. E mais dois sorteios cada um de duzentos reais. E você que não é inscrito. Inscreva-se no meu canal. E ganhe prêmios em dinheiro. Participe e compartilhe comigo. Até mais pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho